E vamos já automobilista, com Fórmula Truck Logo no início da corrida tem um radar ali, mano Se passar mais de... Se passar mais de 160 ali Você é penalizado, mano Pois é, aqui no Fórmula Truck tem essa regra, mano Ó filhinha Geral, um atrás do outro Tá bom, né? Vou meter a cara aqui, mano Estou em oitavo lugar, mano Tô bem atrás, hein? Mas o grupo tá aqui O importante é estar aqui perto desse grupinho aqui, mano E aí E aí Acho que agora aqui vai dar pra pegar uma posição boa aqui, hein? Ó, 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 ó como é que passa todo mundo. A punição, a punição, a punição aqui, mano, tem um radar aqui, filha da mãe, tem um radar aqui, mano, pra ferrar com a vida do piloto. Sexto lugar, galera, segunda volta. Tem jeito, nas curvinhas aqui com o caminhão, você tem que ir devagarzinho, mano, não tem como você fazer uma... Dá pra fazer, mas você tem que ser muito sinistro, mano. Olha, quase que eu... Quase que eu estrago o caminhão, mano, passando a marcha errada. Aqui eu não posso errar aqui, mano. Nem colocar a segunda marcha eu não posso, não, galera. Se eu botar na segunda marcha aqui, mano, já era, acaba com o motor. Vamos lá, quinto lugar. O jogo deu uma atualizada, vocês estão vendo aí que mudou, né, ó, as posições ali do... Opa, opa. Olha... Fiquei prestando atenção ali. Não dá pra falar e jogar, galera. Não dá pra pilotar e ficar falando. A gente perde a concentração. Deu uma errada feia ali nas marchas. Última volta aqui no circuito, hein, a última. É, pelo visto eu vou terminar em sexto lugar. Eu não sei se alguém lá na frente bater ou sair da pista. Vou trazer também Stock Car também, que é muito legal. Esse jogo tem Stock Car, mano. Que irado. Aí, esse jogo aqui é original, tá, galera? Eu comprei na Steam já tem um tempão já. Ah, não, não, vacilei aqui, mano. Caraca, que vacilo aqui. Vacilei, mano. Vacilei, Fê. Esse aqui é um Volvo, tá, galera? Não sei se eu falei isso. É um Volvo. Aê, quinto lugar. RM Competições, mano. Agora aparece ali, ó. Aparece na tela ali, a equipe. Muito bacana. Agora ficou mais legal, mano. É, foi a atualização, né, que teve aí, se eu não me engano. Agora partiu pro Boxing. Agora vamos pro Boxing. Lua Games DB Motorsports. Não, eu falei RM. Não, RM Competições foi o caminhão que ganhou. Eu sou da equipe DB Motorsports. Motorsport. Agora que ela volta pra gente voltar pro Boxing. Você que assistiu, gostou, deixa o like. Se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos no Facebook. Aí depois que acaba a corrida, aí vai geral pro Boxing. Em primeiro ficou o F. Diafo. Segundo o Mufa. E o terceiro o Rodrigo. Tá aí, ó, a entradinha pro Boxing agora, ó. Vagazinho, na filhinha, tranquilo. Aí, garoto. Agora resta saber onde que eu tenho que parar aqui, mano. Aí os carinhas estão parando ali. O outro parou ali. Ah, eu sou lá na frente, lá, ó. Eu paro aqui, ó. Espero parar direito aqui. Foi. Ah, mais ou menos, não sei, né. Deixa eu dar um pouquinho pra frente aqui. Aí, garoto. É, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Valeu, galera, tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.